Música Olá, muito boa noite. No ar mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos agora aos destaques do esporte para esta sexta-feira e para o final de semana. Jogam hoje e amanhã pela Série B do Brasileirão. Grêmio vira a chave e foca no Bahia neste domingo pelo Brasileiro. Liga gaúcha de futsal já tem sete classificados para o mata-mata. E na entrevista vamos falar sobre o Circuito Cone Sul de Vela de Oceano. E amanhã a gauchada invade o Nordeste pela Série B do Campeonato Brasileiro. À tarde o Colorado enfrenta o Náutico no Recife e à noite tem o Chavante em Fortaleza contra o Vovô Ceará. Mas a gente começa o programa com o Juventude que logo mais em Caxias do Sul tenta uma vaga na zona de classificação do Brasileirão. E daqui a pouco Juventude e Boa Sorte entram em campo no Jacone pela 25ª rodada da Série B. O time de Caxias não quer perder a oportunidade de voltar ao G4. Para isso depende apenas de si. Uma vitória coloca o Juventude em quarto lugar na classificação. O Boa Sorte vem a Caxias tentando manter a escrita de ainda não ter perdido para times gaúchos aqui no estado. Venceu o Inter no Beira Rio e em Pelotas empatou com o Brasil. O jogo começa agora às 7h15. E no sábado o Inter vai a Caruaru em Pernambuco enfrentar o Náutico buscando a liderança da competição. Uma simples vitória e o Colorado retoma a ponta da tabela. Para este jogo duas novidades no time. Alemão assume a lateral direita na ausência de Cláudio Wink lesionado. Outra alteração é Felipe Gutierrez atuando no lugar de D'Alessandro suspenso pelo terceiro amarelo. A partida está marcada para o estádio Lacerdão em Caruaru, já que a Arena Pernambuco em Recife está cedida para um show. A cidade está a 130 quilômetros da capital. O jogo é neste sábado às 4h30 da tarde. Já o Xavante encara o Ceará na Arena Castelão. O time de Pelotas ocupa a nona colocação e busca pontuar em Fortaleza. Para isso, o técnico Klemmer contará com seus goleadores Rafinha e Lincoln. Este último voltando de suspensão. O goleiro Marcelo Pitol também levou o terceiro amarelo e não enfrenta o Ceará. Seu substituto é Eduardo Martini. Pelo lado do Vozão, a torcida cobra do técnico Chamusca a presença de Magno Alves como titular. Mas o magnata deve começar no banco. A partida está marcada para as 7 da noite. Agora a Série A. Depois da classificação suada para as semifinais da Libertadores, o Grêmio volta suas atenções para o brasileiro por pelo menos um mês. No domingo, o confronto é contra o Bahia, lá na Fonte Nova, em Salvador. O tricolor gaúcho joga contra o tricolor baiano pela 25ª rodada do campeonato. Na vice-liderança, há mais de 20 rodadas, o Grêmio precisa tirar a distância de 10 pontos a mais do líder Corinthians, que está com 53 pontos. Ao mesmo tempo, Santos e Palmeiras, 2 e 3 pontos atrás dos gaúchos, respectivamente, ameaçam assumir a segunda colocação. Sem desfalques, o Grêmio pode ter seu time titular completo pela primeira vez desde a partida contra o Cruzeiro, em 16 de agosto, na Arena, pela Copa do Brasil. Já o Bahia está em situação inversa. Conquistou apenas 4 dos últimos 15 pontos disputados e, se perder, pode entrar nesta rodada na zona de rebaixamento. No primeiro turno, os baianos complicaram a vida do Grêmio na Arena, que só achou o gol da vitória aos 40 do segundo tempo, com o lateral Bruno Cortes. O jogo na Fonte Nova começa às 7 horas da noite deste domingo. Vamos agora do gramado para as quadras? Isso porque, neste fim de semana, tem jogos da penúltima rodada da Liga Gaúcha de Futsal. Sete equipes já estão classificadas para as quartas de final. Uma vaga ainda está em aberto. Já na zona do rebaixamento, um time está confirmado para a Série Prata e outros dois brigam para não cair. Veja aí a rodada deste final de semana e a situação na tabela. Neste sábado, em Carlos Barbosa, Clássico Serrano. O Atecel, de Caxias do Sul, visita a CBF. O jogo começa às 7 horas da noite. Já às 8, quatro jogos. Em Boa Vista do Buricá, a Abel, que luta para não ser rebaixada, e recebe no ginásio municipal a AES de Sobradinho. Caso os visitantes vençam, estarão classificados para as quartas de final. No mesmo horário, em Lajeado, a Alafe enfrenta o América de Itapera. Uma vitória pode fazer os lajadenses subirem uma posição na tabela. Os líderes também entram em quadra. Em Bento Gonçalves, a Sueva visita o Bento Futsal. O time da casa precisa vencer e torcer por um tropeço da S, para ainda ter chances de se classificar. E em Espumoso, o Atlântico terá um confronto interessante contra o Guarani. O time de Erechim precisa vencer para retomar a liderança da competição. Fechando a rodada, na quarta-feira, a Sase de Seubac recebe a Azif de Ibirubá. O time da casa não tem mais chances de classificação, mas precisa vencer para afastar o fantasma do rebaixamento. Na classificação, sete times já estão garantidos na próxima fase. A Sueva e Atlântico, que estão na liderança, e mais a CBF, América de Itapera, Azif de Ibirubá, Guarani de Espumoso e Alafi de Lajeado. A última vaga será disputada entre a ES de Sobradinho e Bento Futsal. A Atecel é a única equipe já rebaixada e três times lutam para não cair. O Bento Futsal, a Sase e a Belk de Boa Vista do Buricá. E neste final de semana, as quadras do Grêmio Náutico União estarão lotadas durante a final do circuito de tênis gaúcho. O torneio Infanto Juvenil reúne atletas de mais de 20 clubes de diferentes regiões do estado. A fase classificatória da competição começou nesta sexta-feira. Aproximadamente 100 jogos serão realizados até às nove da noite no Grêmio Náutico União. Criado em 2008, o circuito gaúcho de tênis tem mais de 200 participantes entre meninos e meninas de 8 a 16 anos de várias regiões do estado. O objetivo principal é a formação de novos talentos. Ele é um torneio mais inclusivo. Ele procura fazer com que as crianças que estão iniciando o tênis possam ter uma vivência como é o início da competição. Jogadores mais avançados, com um ranking muito grande na Federação Gaúcha de Tênis, eles não podem jogar até para dar mais oportunidade para essas crianças que estão iniciando no esporte. André e Eduarda fizeram uma partida amistosa esta tarde. Para eles, o torneio é um grande aprendizado. Aprende várias coisas que tem que aprender a perder e tal. A final do campeonato é neste domingo, a partir do meio-dia, na sede do Grêmio Náutico União, no Alto Petrópolis. A entrada é franca para assistir aos jogos. E o assunto agora é vela. Tem regata importante neste final de semana nas águas do Guaíba. O 47º Troféu Seival, a mais tradicional prova de vela de oceano do Estado, e o 28º Troféu Farroupilha, que homenageia os navegadores da Revolução Farroupilha, integram a 26ª edição do Circuito Cone-Sul de Vela de Oceano. As duas regatas de percurso longo encerram o evento, aberto a uma semana e promovido pelo Veleiros do Sul. E o comodoro do clube, Eduardo Ribas, está aqui no plano de jogo para falar sobre tudo isso. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, Cristiane. Tudo bem. Primeiro, acho que é uma boa explicação para os nossos telespectadores, é que comodoro é a mesma coisa que o presidente de um clube, é isso? É, na verdade, é a nomenclatura que a gente utiliza nos clubes náuticos. Essa é uma tradição náutica e o comodoro equivale ao presidente. É a mesma coisa. Perfeito. Como é que está a expectativa para esse final de semana de competições importantes encerrando esse circuito? Na verdade, a gente sabe que a classe oceana tem uma característica. Esse troféu Ceival é um troféu muito tradicional, estamos na 47ª edição. E ela é uma regata de que esse circuito, na verdade, como um todo, e a Ceival é a última prova desse circuito, ele mescla, vamos dizer assim, técnica, resistência. Então, ela é muito própria, de ser exatamente junto aos festejos da Revolução Farroupilha, porque ela faz exatamente uma prova que mostra aquela cultura do gaúcho, da briga, etc., as afins. Então, é um troféu que é bonito, é bacana, é bonito de ver. Quem te vê ali na orla do Guaíba, ali por volta das 11 horas da manhã, ali na altura do Barra Shopping, na Avenida Diário de Notícias, vai poder ver a largada, nós vamos largar exatamente ali na frente, próximo de onde tem a parada do Catamarã, ali no... Então, o pessoal que estiver na orla ali, pedalando, caminhando, correndo, vai ser bacana, larga com chuva, larga sem vento, é uma prova de resistência. Pois é, eu ia perguntar justamente sobre isso, porque a previsão do tempo indica chuva e acho que bastante vento, né, para esse final de semana. Isso é bom ou é ruim para a competição? Não, a gente vai com qualquer tempo, né? Então, salvo com uma catástrofe meteorológica. Mas a regata, por exemplo, de sábado passado, que iniciou o circuito, foi baixo de chuva do início ao fim. É verdade. O que não pode nos faltar é vento. A única coisa que não pode nos faltar é vento. E se for um pouco a mais, o barco, ele tem características que a gente consegue dosar, vamos chamar assim, a gente calibra as velas para uma capacidade de vento, tu tem tamanhos de velas diferentes, então, mais vento, tu usa menos área vélica, com menos vento, tu usa mais área vélica para ter o desempenho necessário. Existe uma crença que a vela é um esporte muito elitista, né? Mas nós conversávamos antes que isso, de certa forma, está mudando e o Veleiros, inclusive, tem ações e projetos justamente com esse fim, né? Eu queria que tu contasse para nós, por favor, mais um pouquinho sobre isso. É que o equipamento é caro, o equipamento é caro. Então, o Brasil, ele tem muito pouco acesso à borda d'água. Mas existe, o Veleiros, desde 2004, tem um projeto chamado Projeto Rumo, tem um rumo na vida, veleje. A gente fez em parceria com o Pão dos Pobres. Então, possibilitar o acesso ao meio náutico, porque para nós, muito mais do que aprender a velejar, é ele aprender disciplina, respeito, regras. E a vela é o único esporte, e aqui tu está num programa de esporte, e eu vou te fazer esse desafio para te descobrir o seguinte, o único esporte que o juiz não está no meio. O juiz da vela está em terra. O menino de 10 anos que está competindo já com um barquinho chamado Optimista, que é o primeiro barquinho, ele veleja contra um adversário, contra uma flotilha, às vezes um campeonato de Optimista chega a ter 200 barquinhos. E aí ele tem um encontro, existem as regras da vela, que quem está com a vela de tal lado tem direito, eu tenho tal distância da boia, eu já tenho direito. Existem as regras normais do esporte. E um menino de 10 anos tem que tomar aquela decisão. E se ele tomar a decisão errada, e eles tiverem uma colisão, ou se ele atrapalhar o outro, os meninos dentro de água vão dizer, e isso vale para os adultos também, ele vai dizer, te protesto, e ele brada o protesto, e ele tem que vir em terra, fazer o protesto por escrito, e isso vale, um menino de 10 anos vale para uma pessoa de 85 anos. A vela é um esporte interessante nisso. E ele tem que preencher aquilo ali, aquela súmula de protesto, e ele vai para o julgamento. E aí, ali naquele momento, ele está de frente de um juiz, que vai fazer as perguntas, é claro que quando é menino, as perguntas são muito mais fáceis para poder ele interpretar, e dali eles vão extrair o resultado. Então, o único esporte que o juiz não está no meio, se tu pegar tênis, futebol, todo o juiz está sentadinho na cadeirinha, na vela. Então, isso é uma coisa interessante na vela, que a gente, através do projeto social, a gente consegue embutir nesses meninos, que é respeito, respeito às regras, compromisso, comprometimento. E assim, quem vai para uma regata, ele se prepara em terra, porque dentro d'água ele não vai ter o alicate, ele não vai ter condições, ele tem que se preparar antes. Isso é importante. E sobre a parte do acesso ao esporte, por exemplo, o proeiro do Lars Grael, um velejador nosso, olímpico, maravilhoso, e o proeiro do Lars Grael é oriundo de um projeto social, do projeto Grael, em Niterói. É um grande espelho aí, então, para quem gosta. Então, a gente acredita que a tendência do esporte nunca vai ser um esporte popular, mas eu acho que vai ser um esporte mais acessível, com certeza, nos próximos anos. Eduardo, eu te agradeço muito a participação, te chamo em outra oportunidade para a gente falar mais, porque eu sei que tem várias coisas lá do veleiros que a gente pode destacar aqui no plano de jogo. Obrigada. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta na segunda-feira, neste mesmo horário. Até lá, tchau, tchau.